Sim, essas. Então, a pergunta que eu lhe faço com relação a esse capítulo aqui é qual a tua relação, se tinha, não tinha, porque tinha, com relação ao Gerson Marcelino Mendonça Júnior? Para que a gente possa começar a ter uma ordem cronológica e chegar nesse desembolso desses valores, do porquê deles, o senhor pagou, não pagou, como pagou, com que dinheiro? Então, eu conhecia de nome o senhor Gerson Marcelino Mendonça antes de 2008, mas eu não tive nenhum contato pessoal com ele antes de 2008. Se deu o primeiro contato com ele, e aí a formatação da denúncia, a delação, o fio que ele colocou aí, em algum momento ele fala algumas verdades e em algum momento ele conta alguma história fantasiosa. Realmente, eu fui procurado por ele dizendo que o governador Silvão Barbosa havia pedido para que me procurasse para resolver um empréstimo pessoal do governador do Estado, pessoal dele, de 4 milhões, vou me ater a números absolutos, 4 milhões alguma coisa. E o governador depois confirmou comigo, falou, Éder, para mim ficar aqui é uma coisa pessoal, aí chega gente aqui, sai no palácio, essas coisas não ficam boas, controla isso para mim. Falei, sem nenhum problema. Ele é meu superior hierárquico, e eu entendi o pedido do governador como uma ordem. O governador não pede para o secretário, o que ele fala para o secretário é ordem. E eu comecei a acompanhar essas operações. A forma que se dava a liquidação e a captação de recursos não partia da minha decisão, como ele diz, e sim do governador do Estado, Silvão Barbosa. Até então eram operações pessoais. Não envolve vida pública nisso. Em alguns momentos, eu na minha vida privada, e todas as empresas da minha família, a gestão, quem fazia é o Éder Moraes. Exceto a circuito automóveis no início dela, e depois que absorve a minha esposa como sócia da circuito automóveis, nós compramos uma participação na circuito, isso está devidamente declarado, eu também passei a participar indiretamente, não diretamente, não no dia a dia da circuito automóvel. Motivo pelo qual, lá na frente, eu separo a sociedade. Quando eu falo, eu separo, é o Éder agindo nas empresas familiares. E por que essas empresas estavam em nome da minha esposa, ao qual eu tenho um contrato, entre aspas, matrimonial, e meu filho menor de idade? Porque eu ocupava cargos na vida pública. E eu não gostaria, eu não queria ver meu nome em nenhuma empresa privada para gerar comentários, para gerar discussão, para dizer que teve benefício de ICMS, para dizer que é assim que eles fazem, que os inimigos políticos fazem. Então, por isso estava em nome dela. Me dá aqui, por favor, aí. A senhora você perguntou o porquê das transferências? Sim, mas a sua relação com o Gerson, pode prosseguir nessa história de relações com ele? A relação com ele se deu nesse âmbito. Eu nunca, e falo isso peritoriamente, nunca negociei com o senhor Júnior Mendonça com a Amazônia Petróleo. Para mim, a Amazônia Petróleo, no contexto das negociações, inexiste. Eu sempre negociei com o senhor Júnior Mendonça, através da Globo Fomento. Esta é a verdade cristalina, excelente. Porque eu conheço o mercado financeiro. Eu sei como funciona o mercado financeiro. Eu sei das regras do mercado financeiro. Eu sei como funciona uma factory. Como funciona uma instituição de desenvolvimento, um banco de investimento, um banco múltiplo, uma instituição multilateral, banco nacional. Enfim, eu conheço o sistema financeiro, graças a Deus, estudei muito. Então, eu sabia que se em algum momento eu fizesse qualquer negociação diretamente com a Amazônia Petróleo, eu estaria incorrendo numa falha gravíssima. Eu não negociei, nunca, nunca negociei com a Amazônia Petróleo. Sim, prosseguindo. Por qual razão o senhor vai negociar com a Globo? A Globo era uma instituição de fomento. A empresa da minha esposa, Laura Tereza da Costa Dias, me, eu vou fazer ao final, pedir a vossa excelência juntada. Aqui tem desde 1996 que essa empresa foi fundada. Essa empresa nasceu em 1996, excelência, para cuidar da carreira da minha filha, Monize Costa, que era uma empresa denominada Fábrica de Shows, especificamente para cuidar da carreira dela, que até então tinha-se o sonho de seguir a carreira de cantora, ela era apresentadora de um programa de televisão com 8 para 9 anos de idade. Então essa empresa foi criada para isso. A parte administrativa dessa empresa, desde a origem, é só comigo. Não vou dizer que é uma ordem, mas é um estabelecimento de relação minha com a minha esposa. Eu quero que você cuide da casa dos filhos, que é a tarefa muito mais nobre do que eu gestionar a empresa e você vir para cá. Com todo o sacrifício, com toda a dificuldade que tivemos, conseguimos até um certo ponto. A minha esposa começa, um pouco à frente eu vou voltar, começa a frequentar ou a ir a alguma empresa que nós compramos, e todas elas estão aqui, a data de como nasce e como encerra, a partir de 2013. Porque nossos filhos já estão com 11 anos de idade, outro completou 18, e a minha filha com 23 anos se formando já em medicina. Então é necessário, a partir de agora, que a gente mude um pouco este conceito. Essa é a minha conversa com a minha esposa. Pedi, vá ao posto Santa Carmen, vá a H&M, distribuidor de comércio de combustíveis, e vá a Passadori. São três postos que eu comprei. Mas muitos acham que eu comprei isso com dinheiro vivo, eu assumi passivos junto às companhias que são bandeirados esses postos. O único que eu entrei com valor maior é o Santa Carmen, que é uma empresa com 10 anos de fundação, gerida pelo filho e pelo pai, Bruno Borges e o pai. Aonde era a sede da Blue Star Veículos, que sucede a circuito na cisão, eu dei, está aqui, resta comprovada a escritura pública em cartório, pelo valor de 900 mil reais, no fundo de comércio do Santa Carmen, que eu comprei por 1 milhão e 200. Onde está a diferença de 900 com 1 milhão e 200? Em passivos que eu assumi junto aos bancos. Então, por que estou dizendo isso? Pedi que a minha esposa começasse a entender um pouco disso. E ela passou aí um pouco mais de Santa Carmen, esporadicamente, nos postos. Mas quem continua assinando, determinando aonde assinar, como assinar e o que fazer, sou eu, esposo dela. Certo? Então, essa empresa Laura Tereza, ela não foi criada com fins de receber depósito de quem quer que seja. Nós tínhamos um contrato com a Bana Produções, que está aqui, de 650 mil reais. Na sequência, fiz um outro contrato de 850 mil reais, declarados no imposto e recolhidos os DARFs, ano a ano, excelência. Está tudo aqui, 10 mil, 15 mil, 16 mil de pagamento de imposto federal sobre a movimentação desta empresa. E eu antecipei, que aí foi pessoal, empréstimo meu com a Globo Fomento, com o seu Gércio. Eu emprestei recursos dele para se depositar na conta da minha esposa. Esta é a história dos depósitos que lá estão feitos. Circuito automóveis também. Então, o administrador da Laura Tereza Costa Dias é o senhor? 100%. Agora, as assinaturas, excelência. Em carteira de trabalho, em contratos, obviamente é dela, porque legalmente, no contrato social, é ela que está lá. Mas ela não sabe nem o papel que está vacinando. Não porque seja ignorante. Não. Porque se tiver qualquer problema, excelência, eu sou casado em comunhão parcial de bens com ela. Tudo que nós temos, adquirimos praticamente depois do casamento. Então, se eu for prejudicado, ela seria prejudicada diretamente e eu também. Circuito automóveis limitado. A mesma coisa. Só que a Circuito automóveis, eu não consegui identificar diretamente se foi uma operação de crédito ou se foi compra de veículos feito na loja. Essa loja, Circuito automóveis, ela chegou a ter 150 veículos no estoque. 150 veículos ela chegou a ter no estoque. Considerando consignações, aquisições, compra de veículos financiados, administrando financiamentos. Então, a movimentação da Circuito é plenamente justificável esse volume de depósito que está aí. Depois, quando houve a cisão, e aqui nos documentos da Circuito, que eu vou passar a vossa excelência, tem o momento em que há a cisão com a Circuito e a relação do estoque naquele momento. Ficou metade do estoque conosco e metade com o dono anterior. Por qual razão o senhor vai procurar o Gerso para essas negociações, para a captação desses recursos para as suas empresas? Porque ele era uma factora, excelência. E eu entendia que estava negociando com uma instituição lícita. A gerência, não é no intuito didático não, mas só de defesa, né? A gerência de como conduzir uma empresa de factory, uma instituição financeira não bancária, é própria dele. A origem do recurso, eu nunca questionei, isso é um problema dele. Se ele está operando no mercado regular, amparado pela ANFAC, amparado pelo Sistema Financeiro Nacional, não tinha conhecimento se teve em qualquer momento algum impeditivo para que ele operasse no mercado. Eu questionei o senhor Gerso Mendonça, porque ele repassava cheques da Amazônia Petróleo. Eu questionei isso. E ele disse o seguinte, Éder, eu compro ativos de empresas do meu grupo. A Amazônia Petróleo fatura em média 8 milhões de reais. Se não me falha a memória, posso estar errado. E ela tem venda com cartão de crédito, ela tem venda com cheques, ela tem contrato de fornecimento com órgãos públicos, enfim. Ela tem um lastro. E nem sempre isso casa com o pagamento, a companhia distribuidora que ele é bandeirado Petrobras. Ele mentiu no dia que eu perguntei aqui, pela videoconferência, Eu perguntei, o posto de Santa Cármen era bandeira Petrobras? Ele disse não, se não me falha a memória. E ele sentou comigo e o gerente regional que eu queria relacionar, eu não sei o nome dele aqui, é o gerente regional e o gerente comercial da Petrobras. O contrato de compra e venda do Santa Cármen, do senhor Gerso, faz conosco, é anuído pela Petrobras. Porque é a bandeira Petrobras. Nós só detínhamos ali o fundo de comércio. E ele se interessou pelo posto, espontaneamente ele me procurou, nunca o procurei para oferecer o posto. Como nós estávamos em dificuldades, se o senhor observar essas empresas todas aqui, estão em dificuldades financeiras, uma foi ocorrer o despejo por parte da Semaré, que é a H&M, porque não tínhamos mais condições de continuar, e com as obras que ocorriam na Coronel Escolar, acho que o movimento despencou em função das obras da Copa, e nós não conseguimos honrar o que nós tínhamos comprometido com o vendedor, ocorreu o quê? O despejo judicial de lá. Eu saí de lá, me perdoe a expressão, com uma só de três ganchos, porque eu não queria sair. Eu sabia que o movimento ia melhorar, mas a Semaré estava com a razão jurídica, nos despejou de lá. A origem desses recursos que foram canalizados para a Laura Tecosta e Circuito, além de alguns depósitos da Brisa, mas esses a gente deixa mais para frente. A origem dos recursos? A origem se dá numa fonte, numa factory, que tem recursos em tese, que é isso que ele me dizia, amparado por um contrato com a Banda Produções. Nós tínhamos lastro para pagar essa dívida, e foi liquidado dessa forma. Foi pago com recursos recebidos do senhor Albanir, proprietário da Banda Produções. Como se dava o recebimento com a Banda Produções? Muitas das vezes, na bilheteria das feiras agropecuárias, porque o contrato era de auxílio junto às feiras agropecuárias, Campo Verde, Cuiabá, enfim, uma infinidade relacionadas no contrato, devidamente declarado no imposto. Vamos falar a origem dos recursos, do seu gesto para emprestar para o senhor. Globo Fomento. Sempre o que ele me dizia é que era Globo Fomento, e que os cheques eventuais, ou cheques da Amazônia Petróleo que ele usava, eram operações vencendo naquele momento que a Amazônia teria que pagar, então, em vez de passar pelo caixa da Globo Fomento, ele passava direto a alguns clientes dele. Este era o mecanismo que ele adotava. Agora, eu estava negociando em todas as transações que ocorreram com o senhor Júnior Mendonça, com a Globo Fomento. Quer deixar isso muito claro, Excelência? Porque esta é a expressão da verdade.